Boa noite, Superletra! Tão nos inflamando, tão falando tchau, polisco Nós só tá bebendo, sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer, é só falta de grana Se nós fosse rico, nós vivia Tão nos inflamando, tão falando tchau, polisco Nós só tá bebendo, sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer, é só falta de grana Se nós fosse rico, nós vivia sete dias por semana Outro dia de semana na cachaça Outra segunda-feira de ressaca Faz muito tempo que eu tô nessa rotina Meu salário fica só na pinga Trabalho dedicado a semana inteira Rondando os minutos pra chegar na sexta-feira Promete parar, economizar dinheiro O problema é que meus amigos são tudo cachaceiro Tão nos inflamando, tão falando tchau, polisco Nós só tá bebendo, sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer, é só falta de grana Se nós fosse rico, nós vivia Tão nos inflamando, tão falando tchau, polisco Nós só tá bebendo, sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer, é só falta de grana Se nós fosse rico, nós vivia sete dias por semana Tão nos inflamando, tão falando tchau, polisco Nós só tá bebendo, sexta, sábado e domingo Não é porque nós quer, é só falta de grana Se nós fosse rico, nós quer, é só falta de grana Se nós fosse rico, nós vivia sete dias por semana Você vem aqui no meu programa Dá a honra pra nós Passa o telefone de contato pra vocês Pra as pessoas contratarem vocês Você sabe de qual a companhia? Eu sei Liga aí, ó Trinta e quatro, nove, sete, dezessete, quatro, nove, quatro, nove Liga lá e chama o nome pra cantar Com certeza E o programa Sérgio Tá Em Festa Vai ao ar todos os domingos Aqui na rede TV Canal 15.1 Pra Uberlândia, Araguari Às dez horas da manhã Você passa pros seus amigos Pros seus colegas E vocês também A hora que vocês chegarem lá no Goiás E em Minas Gerais também Pode deixar Pede o pessoal acessar o site www.sertainfesta.com.br Vê a participação de vocês aqui com a Arimaté, tá bom? Agora é bom que tá tudo online também, né? Tudo online Onde mais dá conta Sertain Festa Online Nós vamos tá mandando pro povo até fora do Brasil Isso Então vamos cá tomar um bolão? Vamos andar, oi Deixa que cair mais um com eles O Hugo e Castelari aqui no Sertain Festa Gordo Boi